Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de JavaScript. A aula de hoje nós vamos juntar novamente as funcionalidades de set interval com eventos, com Edge Event Listener. Na aula 34 nós aprendemos a fazer a movimentação de uma div, a mover uma div de acordo com as teclas direcionais pressionadas no teclado. Mas se a gente observar essa movimentação tem algumas deficiências. Hoje nós vamos fazer essa movimentação de uma forma diferente, então é por isso que a gente vai usar set interval junto com os eventos. Basicamente a gente vai criar uma base mais sólida para um game que necessite essa movimentação, que necessite você movimentar um personagem pelo teclado. Então aqui nós vamos trabalhar com o evento, adicionar um listener para o evento Keydown, que a gente já conhece, que é disparado quando a gente pressiona uma tecla. E vamos trabalhar também com o evento, vamos adicionar um listener para o evento Keyup, que é disparado quando a tecla é liberada. Vocês vão ver que o resultado vai ficar bem melhor, a movimentação vai ficar bem mais fluida aí. Mas antes de ir para a aula você já sabe, já deixa aqui o seu joinha no início do vídeo, para garantir que você não vai esquecer para o final. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Siga também o nosso canal nas nossas redes sociais. Então é isso aí pessoal, vamos lá praticar todo esse conteúdo aí logo depois da vinheta. Roda aí! Então pessoal, vamos lá. Continuando com o nosso curso de JavaScript, vamos melhorar a movimentação da nossa div, do nosso elemento, usando os eventos, usando os eventos de Keydown, Keyup. Então a proposta aqui é um pouco diferente. Veja bem, vamos comparar aqui. Esse aqui é o arquivo da aula 34, que nós fizemos essa movimentação. Certo? Então pressionar as teclas aqui, direcionais, a nossa div começa a movimentar. Mas nota que ele demora um pouquinho, olha só. Vou pressionar, ele dá um passinho depois que ele continua andando, tá vendo? Dá um passinho depois que ele continua a movimentação. Isso aqui é pela intermitência do cursor, certo? Tem como resolver esse problema? Tem! É a proposta da aula de hoje. Então olha só, eu tenho aqui o código já pronto, da aula 37, já estava aqui, né? Vou dar um clique duplo e olha a diferença. Vou movimentar. Assim que eu pressiono, ele já começa a movimentação. A velocidade é só porque está um pouquinho mais rápido mesmo. Aqui ele está dando saltos menores. A gente pode diminuir isso aqui também, sem problema. Mas o fato é, assim que eu pressiono, ele já começa a movimentar. Então notem que ele tem uma movimentação mais fluida. Porque aqui eu uso uma técnica diferente com intervalo. Então esse aqui é o conteúdo da aula de hoje que nós vamos ver aí na prática. Eu vou só excluir todo esse código aqui para a gente começar a aprender como que funciona isso daí. Beleza? Então muito bem, estou aqui com o código zerado aqui, só com a div. Vou salvar aqui e agora ele não movimenta mais, porque eu excluí todo o código que já estava pronto. Para a gente começar do zero e aprender como que funciona essa movimentação mais fluida. Então aqui é uma espécie de enterframe que nós vamos trabalhar. Nós vamos interceptar o evento em um momento diferente e de uma forma diferente. Aqui nós vamos ter que utilizar o evento keydown, que é para verificar quando a tecla está pressionada. E o keyup, que é para verificar quando a tecla é liberada. Para indicar que eu vou movimentar ou parar o nosso elemento. Ok? Então vamos criar as variáveis de controle aqui. E eu vou precisar de uma variável para a direção x, uma variável para a direção y, uma variável para o posicionamento x, que é o salto, e uma variável para o posicionamento y. Vou precisar também de uma variável que vai me indicar velocidade. velocidade, 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 vou precisar de uma variável que vai me indicar qual objeto eu vou trabalhar, certo? No caso aqui vai ser o dv1, e vou precisar também de uma variável para o timer, para o nosso set intervalo que nós iremos criar. A primeira função que nós vamos definir aqui vai ser a função inicia, ou iniciar, inicializar, enfim. Essa variável vai ser responsável por inicializar as nossas variáveis globais, essa função. Então, dx, direção x vai receber zero, direção y vai receber zero, posição x vai receber zero, posição y também vai receber zero. Velocidade, eu vou atribuir aqui velocidade inicialmente a 10, certo? Se eu quiser aumentar ou diminuir, é só trocar o valor de vel. O objeto vai receber aqui de document, get element by id, e o id é dv1, ok? E o tempo, tmp, vai receber um set intervalo, opa, intervalo. A função ainda não existe, ok? Vou colocar a interrogação aqui, porque nós vamos criar ainda. O fato é que essa função, eu vou iniciar ela aqui, chamando de 20 em 20, aqui é milissegundos, né? Então, é bem rapidinho aqui, um segundo, por exemplo, seria mil, meio segundo seria 500. Então, olha a minha taxa, o meu frame rate, né? Minha taxa de chamada da função, como que ela está alta. Como ela ainda não existe, eu coloquei interrogação aqui, tá? Porque daqui a pouco nós vamos substituir pela função enterframe. Ok, então a função iniciar está semi-pronta, né? Porque faltam algumas coisas ali, mas nós já podemos associar a função ao window. Então, add event listener, ao event load, eu já posso aqui associar a função inicia, inicia, opa, peraí, inicia. Que vai fazer a inicialização do nosso game, digamos assim, ok? Ok? Preciso adicionar aqui os eventos de tecla, para controlar as teclas. Então, vamos lá, vamos fazer isso aqui em document, pode ser depois do intervalo, ou antes do intervalo, enfim. Pode ser antes do intervalo. Document, add event listener. E aqui eu vou precisar de trabalhar com o evento keydown. Keydown, então eu vou colocar um listener no keydown, ainda não existe a função, daqui a pouco a gente faz. E vou colocar aqui também no document, add event listener. Vou adicionar um listener ao evento keyup. Também não existe a função, vou colocar interrogações aqui, depois a gente substitui. Então, o keydown, ele é disparado quando a tecla é pressionada. O keyup, ele é disparado quando a tecla é liberada. Beleza, o que a gente tem que fazer agora? Qual que é a próxima etapa? Ainda não funciona, e nós não temos as funções aqui, né? Eu preciso criar a função enterframe, que vai ser atualizada, vai ter as posições atualizadas. E preciso criar o keydown e keyup, essas funções aqui. Vamos criá-las? Então, function, eu vou chamar de tecla dw, que vai simbolizar a tecla pressionada, a tecla down, o keydown aqui. Então, já posso até pegar aqui, copiar e colar a função. Opa! Ctrl Z, copia e já substitui essas interrogações aqui por tecla down, que é o nome da função aqui. Então, eu preciso capturar a tecla, tecla, então, event, keydown, é keydown não, keycode, né? Keycode, ok. E verificar qual que é a tecla pressionada. Se tecla for igual 37, lembrando que 37 para a esquerda, 38 para cima, 39 para a direita, 40 para baixo. Então, tecla para a esquerda pressionada, o que eu vou fazer? Eu vou indicar que a direção x recebe menos 1, ou seja, ele precisa ir para a esquerda. Caso contrário, else, se tecla for igual 38, 38 significa tecla para cima. Então, direção x recebe menos 1, lembrando que aqui o eixo y é invertido, não é isso? Então, caso contrário, se tecla for igual 39, 39 é tecla para a direita, então, direção x recebe positivo. Caso contrário, se tecla for igual 40, 40 é tecla para baixo. Então, dy recebe 1 também, porque o eixo y aqui é invertido, beleza? Joia! Então, está aí a nossa função tecla down. No caso, eu tenho que fazer também tecla up. Tecla up. Vamos simplesmente copiar, substituir o nome, copiar a tecla up e colar aqui no lugar das interrogações, aqui no evento keyup. Quando a tecla for liberada, se a tecla 37 for liberada, a direção x vai receber 0, certo? A direção y, no caso 38, vai receber 0. Aqui todas as direções, aqui, né, x e y vão receber 0, para ele parar de deslocar. Ok? Afinal de contas, a tecla foi liberada. Eu não quero mais deslocar o meu elemento. Joia! Muito bem! O que eu tenho que fazer agora? Simplesmente criar a função que vai ser o coração de tudo, que vai impulsionar tudo aqui no set intervalo, que vai ser chamada nesse intervalo aqui. E essa função vai simplesmente atualizar as posições do nosso elemento. Ok? Então, vamos à função coração aqui, que nós vamos chamá-la de enterframe. Então, function enterframe. Ok? E enterframe? Nós vamos atualizar as posições. Então, posição x vai receber o valor de direção x vezes o valor da velocidade, da variável velocidade. Ok? Isso aqui é a atribuição, né? Então, mais igual... E a mesma coisa para a posição y. y vai ser atribuído aqui com o valor da variável direção y, certo? Vezes velocidade. Então, notem aqui. A velocidade é 10. Está atribuída aqui, certo? Se eu pressionar a tecla para a direita. Então, a tecla para a direita é 39. Ele vai atribuir 1 a dx. Então, como que vai ficar essa multiplicação? 1 vezes vel. Então, 10. E se eu pressionar a tecla para a esquerda, 37, direção y, dx recebe menos 1. Então, posicionamento x recebe menos 1 vezes 10, o que fica menos 10. Então, ele desloca para a esquerda. Se eu soltar a tecla 37, dx recebe 0. Então, fica o quê? Direção, posição x. dx, que é 0, vezes 10. Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, ele não desloca no posicionamento x. Então, agora basta passar px e py para o nosso elemento, para o nosso objeto. Então, obj.style.left recebe px mais a unidade de medida pixel. A mesma coisa. obj.style.top recebe posicionamento y mais a unidade de medida pixel. Então, agora basta eu associar a função enter frame aqui no set intervalo. Aqui, ó. Cola. Beleza. Salva. Atualiza. Vamos ver se isso funciona. Tecla para direita. Funcionou. Tecla para baixo. Tecla para esquerda. E tecla para cima. Então, notem que agora eu tenho um movimento mais fluido. Se eu quiser diminuir a velocidade do movimento, eu diminuo aqui, ó. VL. Está vendo? Eu posso aumentar ou diminuir. Vamos colocar uma velocidade maior? Vamos colocar aqui, ó. 50 no salto. Olha só como que ele vai mover mais rápido. Está vendo? O salto é maior. Olha que bacana. E se eu quiser uma velocidade menor? Vou colocar um salto bem pequenininho. F5, certo? F5. Olha lá. Um salto menor. Ele movimentou de forma menor. De forma mais devagar, né? Podemos modificar aqui também, ó. Deixar o salto pequeno, mas modificar aqui no enter frame. Taxa de quadros, FPS. Posso até usar a variável aqui se eu quiser, tá? Mais interessante. Então, se eu colocar, por exemplo, enter frame 1, que é muito rápido, né? O nosso elemento vai movimentar de forma mais rápida. Olha só. O salto está pequeno, está vendo? Mas ele está movimentando bem rápido. Agora, se eu colocar um enter frame 100 aqui, por exemplo, notem que a taxa de quadros foi alterada e a velocidade vai ficar mais lenta, certo? Eu tenho uma taxa de quadros menor. Beleza? Ok? Então, bastante interessante aí. Eu vou deixar a velocidade de deslocamento em 1 e a taxa de quadros também em 1. Ou seja, uma taxa de quadros bem alta, né? Uma taxa de rate bem alta e uma movimentação bem mínima de pixel em pixel. Então, olha como é que fica fluida essa movimentação, tá vendo? Olha que interessante isso daí. Então, é uma forma de movimento, de movimentação, mais interessante do que na aula passada. E aqui nós já temos uma base bem sólida para algum jogo. Para algum jogo aí de forma bastante interessante, certo? Todo o trabalho do jogo vai ser calculado aqui. Vai ser tudo atualizado aqui no enter frame, beleza? Então, aqui eu vou verificar as colisões, vou atualizar as posições, vou excluir um determinado elemento se ele sair da tela. Tudo vai ser gerenciado aqui no enter frame, beleza? Ok? Então, tá aí o conteúdo da aula de hoje. Fizemos uma movimentação mais fluida e uma base para um jogo mais interessante aí. Então, aprendemos mais sobre os eventos. Na verdade, é o nosso objetivo, né? Falar sobre os eventos aqui. Continuar falando sobre Edge Event Listener. Vimos aqui K-Down e K-Up. K-Up a gente não tinha trabalhado ainda. E juntamos aqui, né? Eventos com intervalos. Cadê o nosso set? Aqui, ó. Cadê aqui, ó? Set intervalo. Tá vendo? Aqui criamos uma base mais sólida. Nós ainda vamos falar sobre Request Animation Frame, que é um pouco mais interessante aí do que set intervalo para esse objetivo. quando a gente estiver trabalhando, quando a gente estiver falando de games aí em JavaScript. Mas esse recurso aqui já é bastante interessante. Beleza? Request Animation Frame nós vamos ver logo, logo. Se você gostou da aula de hoje, clique no joinha. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. É isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.